Eles chegaram ao poder através da ocupação de espaços. E se você não desocupar os espaços que eles ocuparam, eles vão ficar lá. É uma coisa muito simples. Só que, aonde eles começaram a ocupar espaço? Foi no Congresso? Foi na política? Foi nas prefeituras? Não. Foi na mídia, no movimento editorial e nas universidades. Por quê? A liderança política daqui a 30 anos é a liderança estudantil de hoje. É a coisa mais simples do mundo. Então, toda a nossa classe política vem das universidades. Então, sem mencionar aquele famoso dito do Hugo von Kockmerstahl, que nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. É lógico, aquilo que você não consegue nem imaginar, você não consegue fazer. E onde está a imaginação? Está na literatura, nas artes, etc. Se você ver, compara, por exemplo, a chegada do PT ao poder e a política do PT no poder, com a literatura brasileira produzida pelos escritores de esquerda na década de 60, você vê a continuidade absolutamente perfeita. Toda a mitologia petista já estava, por exemplo, no romance do Antônio Calado, com a Rússia inteirinha. É a mitologia, inclusive, um pouco, vamos dizer, adiante do seu tempo, porque já incluía esse negócio indigenista, racialista. Já estava tudo ali, meu Deus do céu. Toda a conversa com quem ele chegava ao poder já estava num romance. Muito antes, nesse romance, hino do Carlos Heitor Coni, Pessach, Atravessia e muitos outros. O José J. Veiga, o próprio Marcos Rebeiro. Então, o Brasil do PT já estava na literatura dos anos 60. Agora, se você procurar, cadê a nossa literatura hoje? Em que é que ela reflete as mudanças? Não tem nada. Quer dizer, nós estamos lidando com o material cru, bruto dos fatos que nos chegam pela mídia ou por outras contas, sem ter ainda aquele primeiro nível de abstração que é dado pela imaginação. Nós não estamos lidando com símbolos unificadores. Não temos símbolos unificadores. Só temos uma poeira de fatos. Quer dizer, é uma situação horrorosa, meu Deus do céu. Horrorosa para a inteligência humana, muito mais para a inteligência humana do que para o bolso humano. O bolso é o último que sofre. Mas tem pessoas que só sentem quando chegam no bolso. Então, é esse o problema. Ocupar espaço, sim. Mas não é se candidatar, ser virador. Não adianta isso aí, meu Deus do céu. Se você não ocupar espaço na mídia e nas universidades, a situação vai continuar exatamente como está. E você, chegando lá, se esse candidato é virador, deputado, você vai ser engolido pelo estamento burocrático e vai trabalhar para eles. Eu acho, senhor, que a produção escrita de livros vai se tornando cada vez mais importante. E livros de teor científico, não livros de polêmica política. Eles são necessários, evidentemente. Mas eu acho que os meus alunos já estão passando dessa fase de discutir com o PT. Nós temos que entrar agora nas análises em profundidade da sociedade brasileira e assumir, então, o que a gente pode chamar de hegemonia intelectual. O que é hegemonia intelectual? É você gerar as únicas ideias possíveis. De maneira que as pessoas, querendo ou não, elas tenham que entrar na sua conversa. Tem que discutir nos seus termos. Eu acho que esse filme do Josias Teófilo já fez isso de uma maneira brilhante. Quer dizer, o que está dito ali não pode mais ser ignorado. Não é isso? E eu não estou disputando a atenção dos camaradas. Eu estou dizendo para eles, fique quietinho que agora nós vamos falar. Mas não queremos saber a sua opinião. Você já vem dando opinião há 50 anos e só sai besteira. Agora nós vamos falar. Isso já está acontecendo. Por exemplo, isso que ele citou da universidade. Não, você fala, Olavo de Carvalho, eu não quero ouvir porque é criacionista. Você acha isso que está bom? Então, você fica quieto, não fala do Olavo de Carvalho, nós vamos falar e pronto, acabou. Então, o que diz isso, ele se condena ao silêncio. Isso que é importante. Ele não está me condenando ao silêncio. Eu só não fiz... Só o meu livro, o mínimo, vendeu 350 mil exemplares, meu Deus do céu. Daí vem um cara que escreveu um livro, que vendeu dois exemplares, um para ele mesmo, outro para a mãe. E ele acha que ele vai calar a minha boca. Não dá para fazer isso, meu filho. Você já acabou. Você já morreu. Já está quietinho no seu canto. Agora é a nossa vez. E não é só eu. Tem 5 mil caras sendo preparados para falar. Vamos dizer, se desses 5 mil nós conseguimos formar 500 intelectuais de primeiro plano, nós temos já o controle da vida intelectual brasileira. Não temos da vida cultural. Porque quando eu falo vida cultural, eu estou me referindo às instituições, canais concretos, por exemplo, escolas, jornais, etc. Não, isso aí nós não temos. Mas temos o controle intelectual. Esses caras, ou eles vão falar a nossa linguagem, ou eles vão ficar quietos. Eles não têm mais nada para falar. Quando falam, só saem besteira. Por exemplo, eu observo o debate interno do PT. Eu digo, porra, eles têm milhares de intelectuais. Aquilo que eu expliquei no filme, o negócio do fauro-gramchismo, aquilo é a obviedade das obviedades. Não tem ninguém no PT que percebe que isso aconteceu. Eu digo, se você quer destruir o estamento burocrático, é melhor você não se transformar nele. É melhor você ficar de fora jogando pedras. Senão quem vai levar pedrada é você. Que exatamente o que é? Meu Deus do céu! Como é que você quer realizar a proposta do Graivão do Faulo pelos mestres do Antônio Gramsci? Isso é tão louco, tão impossível, que só podia dar o que deu. E eu fico esperando para ver se alguém, se a luz se faz dentro de uma cabeça petista e dizer, ó, nosso erro foi este. Não, isso não acontece. Então, eles falam, 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 mas eles não prestam atenção porque não estão dizendo nada. Então, as estratégias que eles podem inventar, nenhuma vai funcionar. Então, agora, eles passaram a bola para o PSDB e agora é o reino do PSDB, é o reino do Tucaná. De novo. Só que, eu uso a expressão assim, nós temos que criar um muro de livros. Quer dizer, livros que não possam ser ignorados de jeito nenhum e as pessoas tenham que passar por ali. Mas ainda falta muito, 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 muito. Então, a pessoa escreve muito em blog, jornal, então, está tudo bem. Fala no rádio, fala na televisão, está muito bom. Mas nós precisamos de livros de grosso calibre. E aí